Além das lutas, vai ser possível... Fala galera que acessa o MMA Sul, mais uma vez com o Dmitry Zebrowski, dessa vez lutando o Jungle Fight, direto de Porto Alegre. Vai lutar em casa aí, vai contar com o apoio da torcida. Ele que vem de vitória sobre o argentino, é o Acunha, né? Deu um show e agora vai fazer a semifinal do GP. Como é que tá a expectativa aí pra enfrentar um cara invicto, o americano Sian Kobe, né? A expectativa tá boa, tô ansioso. O que tu viu de interessante no jogo do americano? Viu alguma coisa que possa te dificultar ou alguma coisa que você vai ter que trabalhar mais em cima? O que eu estudei dele é que ele gosta de encurtar muito, né? Eu gosto de encurtar muito, cinturar, usar bastante o grappling ali, o ESC, né? Pra botar pra baixo. Acho que ele é mais essa parte do MMA, né? Mais a parte do donto agarrado. Mas pra você não tem conversa, né, Dmitry? Você já vem provando que tanto em cima quanto no chão você tá à vontade, né? Eu tô treinando bastante a defesa, bastante chão, bastante trocação, vai à toa, assim, ó. Vou dizer que eu não te digo que eu tô no ápice porque eu vim numa lesão, mas eu tô quase lá. Tá com vontade. É, exatamente. Então eu quero quebrar a mão de novo, na real. É isso aí, então, Dmitry Zebrowski para o MMA Sul. Uma boa sorte, relembrando, então, nesta sexta-feira, Jungle Fight 47, direto no Tesourinha, Porto Alegre, contra o americano Sian Kobe. Semifinal do GP até 70 quilos. Boa sorte. Valeu. Valeu.